Salve, salve galera! Beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês sabem que está rolando um eventozinho muito top com vários super carros e tudo mais. Eles estiveram na minha cidade recentemente, a gente gravou um videozinho bem bacana. Mas hoje eu vim aqui para Florianópolis na concentração deles no hotel aqui na Beira Mar, como vocês estão vendo. Porque tem um carro muito especial que está aqui, sonho de muita gente ver esse carro. E eu vim lá na minha cidade especialmente para me encontrar com esse carro. O eventozinho aí é Dream Route, os BMW M5, M3, a cor muito bonita. O cara que tem um carro com essa cor tem muito bom gosto, é uma cor muito bonita. Aqui tem duas Lamborghini Aventador, uma branca, uma laranja, é difícil escolher a mais bonita. GTRzinho aqui, muito top rapaziada. Mais um motivo pelo qual eu vim aqui, não é para gravar esses carros, até porque eu já gravei com eles e já vi. Não ia vir aqui só para revê-los, apesar de ser uns carros muito legais. O real motivo para eu ter viajado até Florianópolis é para ver o carro muito emblemático, um carro que muita gente sonhou em ter. Muita gente já teve na sua prateleira, ou assim como eu, ainda tem. Pessoal, eu estou falando de uma Ferrari F40. A mítica Ferrari F40 é um carro muito raro, no mundo inteiro é um carro muito raro, é um carro muito caro. E existe uma única versão aqui no Brasil e eles trouxeram para o evento. Eu não poderia perder essa oportunidade, porque aqui do ladinho da minha casa vim aqui ver essa Ferrari. E se tudo der certo, eu vou mostrar para vocês em detalhes e explicar para vocês entenderem por que esse carro é tão mítico, por que é tão desejado por todo mundo. A nossa belezinha, pessoal, está aqui atrás. Olha que coisa, rapaziada. Galera, é difícil descrever a sensação de estar do lado dessa Ferrari mítica, mano. Estou arrepiado, sério. É um carro que... É um sonho ver esse carro de perto, sério. É uma lenda. E ter oportunidade de estar vendo aqui é única, é sem explicação. Enquanto a F40 está lá, coberta na capa, a gente está esperando o pessoal chegar. A gente conseguiu acesso aqui com o nosso amigo Fernando Starling, do CarVideBR. O cara manda aqui no evento e ele conseguiu acesso aqui a garagem subterrânea, pessoal. Negócio aqui de outro mundo e a gente vai ver uma F50, uma Ferrari F50. Tipo, ver uma Ferrari F40 já é top. E agora uma F50, tem outras ali também? Ali são duas 355, Ferrari 355, que são mais antigas, né? Mas são legais também, é bacana. São, são, tem valor, tem valor. Ali tem valor. E a F50 está aqui, rapaziada. Olha que carro. Galera, mano do céu. Que carro top. Eu vim aqui para ver a F40 e a F50, entrou de sopa aqui. Estou sem palavras, eu já estava arrepiado, já estava feliz por ver uma F40 de perto. Agora é um sonho realizado, sério. Olha que carro, rapaziada. Mano do céu, é muito top. Olha o pneuzão desse carro, mano. É muito largo. Motorzão aqui. Essa capa de policarbonato. E esse carro em específico é muito mais especial. Porque antes da produção da F50, eles fizeram três protótipos. E esse aqui é o segundo. Então ela tem até no chassi, ela tem um P2, que é o protótipo 2. É o segundo protótipo. E mais curiosidade, ela usou o primeiro chassi produzido. O segundo carro foi feito com o primeiro chassi. Quando você pega a lista de F50, o chassi 001, é o desse carro, que foi o segundo produzido. Agora a pergunta que todo mundo vai fazer, provavelmente no vídeo. Como é que esse carro veio parar no Brasil, cara? Para trazer um carro para o Brasil, ela só pode vir zero quilômetro. Pois é. Ou com 30 anos de uso. Já tem 30 anos, esse não tem? Não, ela veio zero quilômetro. Zero km. A única do Brasil, ela veio zero quilômetro. Rapaziada, a gente vai entrar agora nessa F50. Momento único na vida de uma pessoa. Vou sentar aqui no banco. E é um carro de corrida, né? Tem toda uma preparação aqui, ó. Olha só que gostoso, cara. Mano, o painel desse carro parece um videogame antigo. Olha que engraçado. Galera, olha esse painel, mano. Cheio da luz, cara. Não sei nem o que significa isso aqui. Na verdade, acho que nem o dono deve entender isso aqui. Galera, se liga esse painel. Olha só. Ventoinha de Uno, né? Manopla de câmbio de fibra de carbono aqui. Estilo grelha. Que carro, galera. Galera, isso aqui é uma Ferrari clássica, mano. Vocês estão vendo que não tem nada dentro. É tipo fibra de carbono, camurça no painel. Volantezinho de corrida. Os negocinhos aqui bem fajuto. E é isso aí, mano. Isso aqui é Ferrari. Olha a fibra de carbono na porta aqui, galera. Olha que top. Tudo fibra de carbono. E a largura dela. Olha só. É tudo fibra de carbono, pessoal. Tudo, 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 tudo. Onde vocês olham é fibra de carbono. Até o chão é fibra de carbono. Aqui tem um tapetinho, mas é tudo fibra de carbono. Até a porta é fibra de carbono. Mas o mais interessante, pessoal, é que vocês estão vendo como é que abre vidro? É a manoplinha, mano. Não é vidro elétrico. É a manopla. Starling, me diz uma coisa. Eu já tinha visto essa F50 no teu canal. Já gravou com ela, né? Inclusive viajou com ela, né? Eu viajei com o cara. A moral que os caras têm. Porém, ela tinha teto. É outra F50 ou é a mesma? Não, é a mesma no Brasil, a gente só tem uma F50 e uma F40. Ela troca a parte de cima, não igual um carro conversivo que abre. Não. Ela arranca uma parte gigante, coloca outra, demora uma hora pra trocar. Ela é targa assim, não? É outro sistema? Não, ela pode ser cupê fechada ou pode ser conversiva. Mas são duas opções. Você tem que trocar essa parte da lona mais essa parte aqui. Toda isso aqui. Toda. Sai e aí entra uma outra parte que vem aqui. E daí ela fechadinha, toda vermelhinha. Toda fechada. E aí demora uma hora só pra trocar. Isso aqui são, sei lá, 500 parafusos e não sei o quê. E a de fibra de carbono. É. Aí é aquela coisa. Não é igual hoje, você aperta um botão e ela sai. Não é igual hoje, você aperta um botão e ela sai. É igual hoje. É igual hoje. Galera, F50 muito top. Mas eu vim hoje pra cá mesmo. É pra ver a Ferrari F40. Então a gente vai subir porque o pessoal já chegou aí. E aquelas Ferrari que estavam cobertas antes, ó. Já estão aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela não é preta, galera. Ela é um azul muito escuro. E essa aqui é a vasca vermelha, né? Galera, vocês estão vendo que as duas Ferraris são muito, muito fodas. Mas vocês vão perguntar. Por que que a F40 é tão mais emblemática, é tão mais top que a F50? Quase um quarto da quantidade de carros foram produzidos da F50. Foram 1.311, enquanto a F50 só foram produzidas 349. Mesmo assim, mesmo sendo mais rara, ela não é tão valorizada. Ela não é tão emblemática como a F40. Um dos motivos é porque a F40, ela foi um carro atemporal, assim. Enquanto todo mundo tava buscando tecnologia, conforto e tudo mais. A Ferrari, ela simplesmente pensou em desenvolver um carro pra pista. E exatamente isso que é a F40, ela é um carro de pista. Simplesmente legalizaram. Colocaram o mínimo de coisas pra ser um carro que seja possível andar na rua, que atenda as legislações, mas de conforto, galera. Ela não tem nada, nada. Vocês vão ver que dentro ela é mais pelada que um Uno. E talvez por isso que ela se tornou tão emblemática. Agora sim, revelada a bichinha, mano. Olha só, galera, porra do céu. Ficou arrepiado, mano. Ficou arrepiado, sério. Se liga como é que funciona pra abrir o porta-mala, né, mano? Porque o porta-mala desse carro é na dianteira. Quem diria que depois de tantos anos com uma Ferrarizinha na prateleira, eu finalmente ia ver ela pessoalmente em tamanho real, né? Vou mostrar pra vocês agora uns detalhezinhos, mano. Por que que essa F40 é tão exclusiva, é tão mais lendária comparada à F50? Ela tem umas coisas assim, muito bizarras, que pouca gente se atenta aos detalhes, mas que fazem toda a diferença pra esse ser um carro muito especial. Galera, primeiro de tudo, o carro é todo feito em fibra de carbono e Kevlar. Com um composto muito top e o carro é inteiro desse material. Aí a gente vai pra alguns detalhes como a roda, galera. A roda é como saque rápido, tipo carro de Fórmula 1, carro de corrida. Ela não é parafusinho. Se você quiser trocar a roda, você tem que tirar esse pininho aí que vocês estão vendo. Vocês tem que tirar esse pininho antes de trocar a roda. E aí só com uma ferramenta muito especial. Pneuzinho da Ferrari 335-3517. Isso mesmo, Ferrari com pneu 17. Agora eu quero ver vocês acharem essa dimensão de pneu pra vender, mano. Tipo, é muito exclusivo. Vocês tem outro carro, mas provavelmente vocês não vão achar numa loja virtual. Numa loja tem que ser encomendado, é um pneu muito diferente. E segundo informações do nosso comissário Starling, esse pneu aqui, pessoal, ele é original. Ou seja, se a Ferrari 91, 92, esse pneu ainda é daquela época. Se ele der um borrachão, esse pneu deve se esvarelar todo. Então mesmo tendo um pouco mais de 5.000 km essa Ferrari, esse pneu já tá bem velho e o pneu resseca, né? O pneu tem validade. Uma outra coisa que chama muita atenção são esses dutos de ar, que são muito emblemáticos na F40. São oito no total. Três aqui na parte traseira, mais dois aqui na parte frontal. E todos têm sua funcionalidade. Esse da parte frontal, ele serve pra refrigerar a cabine do piloto. Tem uns dutos que entram por aqui e o vento sai dentro do carro. Essa Ferrari tem alguns itens de luxo, como o ar-condicionado, mas a maioria das F40 não tem. Por isso que esse duto de ar é a única coisa que refrigerava os pilotos dentro do carro. E os dutos traseiros, cada um tem sua função. Esse serve pra refrigerar o freio da roda traseira. Esse aqui, se eu não me engano, ele refrigera o intercooler. As duas entradas aqui, né? E esse aqui é a admissão do motor. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele serve pra entrar o ar justamente pro motor. Outro detalhe é que esse carro é inteiro de policarbonato. Justamente por causa do peso. A única parte do carro que é de vidro, se eu não me engano, é o vidro dianteiro, o para-brisa. Porque o resto é a lateral, a tampa do porta-malas, é tudo policarbonato. E que tampa, né, galera? Que tampa emblemática. Expondo todo o cofre do motor. Mano, esse carro é demais. Uma outra peculiaridade é que esse carro vem com três chaves diferentes. Isso mesmo. Uma pra abrir as portas do carro, né? Que é na chavezinha mesmo. Não tem nada de controle. É na chave. Outra chave serve pra abrir tanto o porta-malas, que fica na dianteira, como o capô, que fica na traseira. E outra chave serve pra abrir a tampa do combustível. Aqui nesse carro são duas. Tem duas tampas de combustível. É bizarro. Ó, vocês estão vendo? Tem uma tampa de combustível do lado direito. E tem outra tampa de combustível do lado esquerdo. Mano, é muito bizarro. Por que é isso? Eu não sei. Provavelmente deve ser pra balancear o peso do carro com combustível. E a outra chave serve pra abrir essas catracas aqui, que servem pra fechar a tampa do motor. São duas. Uma aqui do lado direito. E a outra ali do lado esquerdo. Vocês podem ver que é um negócio bem rústico, bem simples, sem tecnologia nenhuma. Tanto é que pra abrir a tampa do motor precisam de duas pessoas, pessoal. Isso mesmo. Sozinho não dá pra abrir. É muito perigoso. Pode entortar a tampa. Não é um carro comum. Vocês veem. Uma outra coisa que todo mundo sabe da Ferrari é que a tinta dela é tão fina que dá pra ver a fibra de carbono exposta na carroceria. Isso justamente pra tinta não ser um peso pro carro. Uma outra coisa interessante é que a logomarca F40, ela tá somente no lado direito do carro. Do lado esquerdo não tem. Ó, vocês estão vendo? Do lado esquerdo não tem nada. A justificativa que a Ferrari deu pra isso é que ela queria sempre que a F40 estivesse voltado pra frente, né? Adiante. Faz sentido, não sei. Mas do outro lado não tem. Eu acho que é mais por estética mesmo. Eu acho que é mais por estética mesmo. E vocês estão vendo que tem vários carros muito top, Lamborghini e tudo mais, que estão lá de fora e só as Ferraris estão aqui do lado de dentro, por isso porque uma Lamborghini Aventador deve estar na casa dos 3 milhões, meio, 4 milhões de reais. Galera, essas Ferraris aqui no Brasil, sendo unidade única, exclusiva demais, muito provável que elas não sejam vendidas por menos de 15 a 20 milhões de reais, galera. Você tem ideia, eu vou dar de dinheiro, só esses dois carros aqui compram todos os outros juntos, todos os outros carros do evento é muita grana. Ô Starlings, o que é o cara do contato, é o comissário aqui, será que a gente não conseguia filmar por dentro dela? Talvez abrir a porta, assim... Olha, não pode, porque é um carro, você entende que é muito específico. É muito caro, tem muita gente aqui também, todo mundo ia querer tirar foto. Mas pra você eu vou dar um jeitinho. Você dá um jeito pra mim? Olha a moral do cara, galera, já tá aqui abertinho a Ferrari pra gente, deu o cara, mano. Vai lá, cara, você pega aí. Eu nunca vou esquecer disso. Galera, vamos então chegar pertinho desta F40, mano, que momento único na vida de uma pessoa. Agora, o que mais impressiona nesta Ferrari é porque ela dentro, ela é pior de acabamento do que um Uno. É um volante, o painel não tem nada, galera, é banco concha, o câmbio aqui é um câmbio dog-lag. A primeira é pra trás, vocês estão vendo aqui, ó. Uma coisa muito engraçada, pessoal, é que embaixo do painel, aqui vocês estão vendo tudo o fio exposto, não é que o cara é relaxado, é que a Ferrari veio assim de fábrica. Isso pra economizar peso, pra não ter peso extra, não tem acabamento nenhum embaixo do painel. A maçaneta da porta, pessoal, se liga como é que funciona. É um cabinho. Isso aqui é a maçaneta da porta, pra abrir ela, tem que puxar. Galera, agora é um momento especial na vida de... Mano, é muito especial, são poucas pessoas que têm essa oportunidade. O oferecimento da DreamHoot, a gente vai poder sentar nesta Ferrari. O momento mais feliz da minha vida, nada chegou a esse momento, galera, sério. Olha isso aqui, primeirinha pra trás. Velho, nossa senhora, tô nas nuvens, galera. Caraca, não, não quero, não tenho medo, vai, não tenho medo. Pode mesmo? Galera, a gente vai ligar a F40, mano. Tá, vamos lá. Nossa senhora, é o contrário, o que é que ele faz tudo ao contrário da Ferrari, né? De cabeça pra baixo aqui, beleza, embreagem, freio, embreagem pesada, vocês imaginam. Virou a primeira, bota morto, gira tudo. Agora eu solto um bolo. Na viagem. Galera, vocês tão vendo isso, mano, olha só. Agora, ó, um desafio, hein, desafio. Tem coragem de fazer drift com essa Ferrari? Não vai, né, não vai, não, não vai não, né, mano. Drift de Ferrari F40, imagina, mano. Mano, obrigado, cara, a oportunidade de sentar nesse carro, de poder ligar, velho. Olha lá, olha lá. Mano, obrigado. É um carrinho, velho. Aí, ó. Vou levar pra casa. Olha lá. Interessante que o interior desse carro, ele é feltro, né? É todo de feltro. O banco é aquele Nonex, que é um negócio anti-chamas. E couro só no volante e na manopla. O resto é tudo feltro, fibra de carbono exposta em tudo e os botãozinhos bizarros. Isso aqui é o botãozinho do ar-condicionado, pessoal. Olha só. Cara, é muito simples o carro aqui. O mínimo de instrumentos é muito simples. Olha a saída de ar aqui em cima. Galera, eles não pouparam em fazer algo simples, mas eficiente. O propósito desse carro é ser carro de pista. Olha os botãozinhos aqui. Ai, ai. Vamos sair aqui agora. Sabe quando é que eu vou lavar essa calça de novo? Mas é nunca, mano. Essa calça aqui eu vou guardar na parede agora. Sentou na F40. Galera, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Eu amei esse vídeo. Eu não tenho como explicar a sensação de entrar nesse carro. Eu tô muito feliz. É um dia que eu jamais vou esquecer. Mano, tô muito feliz. Agradecer a DreamHoot, que é a organizadora desse evento, que trouxe essa Ferrari aqui pra... Pra capital, né? Pra Florianópolis. Eles fizeram toda a logística pra poder trazer esse carro pra cá e poder expor aqui no evento. Agradecer também. É o dono do carro, né? Que obviamente ele que liberou pra gente sentar, pra gente acelerar e tudo mais. E agradecer o Stalin que fez esse contato aí pra gente. Sem palavras aí, pessoal. Todo mundo agradecer. Com certeza é um momento que eu jamais vou esquecer. O Instagram da DreamHoot vai tá aqui na descrição do vídeo. Também vai tá o canal do Stalin. Vai tá todas as informações aqui. Se vocês quiserem conhecer mais sobre esse evento, sobre o canal do pessoal aí. Entra lá, mano. Dá uma força, dá uma moral pra eles que eles merecem. O que eles fizeram hoje por mim, pessoal, eles merecem. Tô muito feliz. É isso aí, galera. Não esqueçam de dar o joinha no vídeo, mano. Se vocês gostaram, vai ajudar muito. Dá muita moral pra gente. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Porque quanto mais gente ver os vídeos, mais demorar mais a gente vai conseguir poder gravar pra vocês esses vídeos exclusivos. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Tchau! 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 Tchau!